No vídeo de hoje eu vou te contar o segredo que eu aplico na minha vida para realizar todas as minhas metas e se entra ano, sai ano, você chega em dezembro frustrada porque você não consegue, agora vai! E um spoiler, não é só sobre metas financeiras. Let's bora! Se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo ao canal mais abundante desse Brasil. Eu sou a Lara Martinelli, planejadora financeira e eu ajudo você, profissional liberal, a assumir o controle do seu dinheiro e fazer o seu primeiro investimento, sem ter que cortar todas as suas blusinhas. Esse ano você vai tirar pelo menos uma meta do papel e eu estou aqui para garantir isso. O nosso assunto de hoje é sobre metas, a tal da meta financeira. Primeiro de tudo que eu quero saber, você tem o costume de fazer metas? Normalmente ali no início do ano, eu sei que muitas pessoas têm aquele costume de fazer as resoluções e não, esse ano isso vai acontecer, aquilo vai acontecer. Mas você já parou e colocou tudo isso no papel com um plano de ação para você executar? Se a resposta for não, calma, que nesse vídeo eu vou te ajudar. Só que se você já tem o costume de fazer as suas metas, mas você chega no final do ano frustrada porque mesmo tendo feito a meta, você não conseguiu cumprir, no final desse vídeo eu vou te contar o grande segredo, qual é o grande diferencial que vai fazer você sair de um mero sonhador para um realizador de vida abundante. Vamos começar falando com quem já faz algumas metas. Eu vou falar o maior erro que eu vejo as pessoas mais cometendo. Fazer metas demais para áreas demais. Aqui no canal a gente tem um mantra, vamos devagar porque nós estamos com pressa. E quando você faz muitas metas, quando você quer alcançar o mundo todo, ali no início de ano você está dando aquele sprint do novo, do renovo, que vamos começar tudo de novo e você tem muita motivação. Então você está animado para você bater sua meta de treino, você está animada para você poder fazer sua dieta, para você guardar o seu dinheiro, para você parar de gastar dinheiro. Só que de acordo que o ano ele vai acontecendo, a motivação ela vai diminuindo. E aí quando você olha para aquela montanha de coisas que você tem que fazer, aquele monte de quilos que você tem que emagrecer, aquele monte de dinheiro que você tem que juntar, aquilo é muito grande frente a tudo que você conseguiu já, aquilo que você, às vezes num passinho a passinho, você só conseguiu pouco resultado. Quando você olha para aquilo, você faz o quê? Desanima. E é aqui que as pessoas começam o ano muito motivadas, falando que vão mudar o mundo. E já em fevereiro, março, já desistiram de tudo, já deixaram para Deus, já deixaram para o próximo ano. Mas chega de falar de erro e vamos falar de acerto. O que você precisa fazer para o seu ano de 2024, o seu ano com mais metas batidas? Primeiro de tudo, você tem que definir quais as áreas você vai dar o foco e criar uma palavra de ordem para cada área. Calma, que eu vou te explicar. Ao invés de você pegar todas as áreas da sua vida, finanças, intelectual, profissional, seu relacionamento, tudo, e você fazer uma meta ousadíssima para cada uma dessas áreas, você vai escolher algumas áreas que você vai dar o foco. Lembrando sempre que, nas finanças, a ordem dos fatores altera o produto. Eu vou falar isso algumas vezes com você aqui, nesse vídeo de hoje. Então, quais são as áreas de tudo que você enxerga ali na sua vida que não está muito legal, para não falar que está muito ruim, mas quais são as áreas que, se você mudar aquela área, você percebe que você vai conseguir trazer novos hábitos e outras áreas vão ser automaticamente transformadas. Vou te dar um exemplo. Eu costumo dizer que, quando você organiza as finanças, tudo flui. Então, se você está lá com problema no seu trabalho, com problema no seu relacionamento, com problema porque você não consegue viajar, porque você não consegue ter um azê. Quando você organiza as suas finanças, a partir daí o dinheiro começa a sobrar, muitos problemas da nossa vida, eles são automaticamente excluídos. Então, o pensamento que você precisa ter é, quais são as áreas que eu vou dar o foco no meu ano de 2024? E quantas áreas eu tenho que escolher, Lara? Não vou te dar um, colocar uma regra. Eu vou te colocar um máximo. No máximo, estourando cinco áreas. O ideal seria que você escolhesse três. Na minha vida, para esse ano de 2024, eu escolhi três áreas. O meu profissional, o meu espiritual e a minha saúde. E depois que você escolhe as áreas que você quer colocar o foco ali, você vai criar uma palavra para cada área. Antes da meta, cria uma palavra. O que que, quando você pensar ali naquela área, o que que você está buscando para esse ano de 2024? Por exemplo, no meu profissional, eu estou buscando resiliência. Na minha saúde, eu estou buscando constância. No meu espiritual, eu estou buscando mais fé. Então, tenha qual a área da sua vida você quer colocar ali uma meta e tenha qual é a palavra de ordem para cada área. Deixa isso escrito no seu Notas do Telefone, se você for da tecnologia. No seu papelzinho, se você for do papel. Deixa ali no cantinho e a gente parte aqui para o segundo ponto. O segundo passo para você fazer suas metas de 2024 é você tirar da sua cabeça quais são todos os seus sonhos. O que que você sonha? Esquece o ano 2024. Pensa em tudo que você tem de sonho para a sua vida. O que que você sonha? O que que você quer? Quais são as viagens que você gostaria de fazer? Como que você quer que a sua empresa esteja? Quanto de dinheiro talvez você quer ter investido? O que tem dentro da sua cabecinha que talvez você nem consegue falar com outra pessoa? Porque é tão difícil de você sair de onde você está para chegar lá nesse sonho e você não consegue nem falar sobre isso. Quais são os seus sonhos? Tira isso da sua cabeça. Faça disso um momento gostoso. Escreve ali no papel. Coloca uma música. Coloca ali no ambiente. Pode ser você com a sua família. Você não precisa fazer isso sozinho. Mas tira isso da sua cabeça. Por quê? Depois que você olha para aquela folha, olha para aquilo que está escrito, olha todos os seus sonhos, a gente passa para o terceiro passo, que é transformar os seus sonhos em objetivos. Sabe qual é a diferença de um sonho e um objetivo? O objetivo, ele tem prazo, ele tem uma data. E você vai dividir esses sonhos em objetivos de curto, médio ou longo prazo. E aqui, eu quero te lembrar aquela frase que eu já te falei nesse vídeo. A ordem dos fatores altera o produto. Vamos supor que você colocou lá que você tem o sonho de visitar a Disney, reformar a sua casa e reformar o seu escritório. O que significa que a ordem dos fatores altera o produto? Se você juntar dinheiro para você ir para a Disney para você reformar a sua casa, isso não vai gerar mais dinheiro para você realizar um outro sonho. Só que talvez, se você juntar dinheiro para você reformar o seu escritório, isso automaticamente vai te deixar ter mais pessoas, atender mais clientes, vai aumentar o seu faturamento. E com o faturamento aumentado, você consegue tanto reformar a sua casa quanto fazer uma viagem para a Disney para outro lugar. Então, ao transformar os seus sonhos em objetivos de curto, médio e longo prazo, coloque no curto prazo, que no caso aí a gente entra aqui em 2024, coloque objetivos que vão te possibilitar realizar outros objetivos. Por favor, entenda que principalmente nas finanças, essa ordem, ela vai alterar o seu resultado. Escolher qual meta você vai realizar primeiro, qual objetivo você vai realizar primeiro, pode facilitar o caminho para os seus outros objetivos ou pode dificultar. Por exemplo, vamos supor que você colocou em primeiro lugar montar a sua reserva de emergência, que deve ser uma meta obrigatória, um objetivo obrigatório para todos vocês. Esse foi o primeiro objetivo que você colocou para você. E aí no meio do caminho aconteceu algum problema ali, tanto com a sua saúde, aconteceu algum problema e você não pôde trabalhar durante um período. Você tinha aquela reserva para você continuar os seus outros investimentos, para você continuar vivendo a sua vida. Ou seja, um objetivo que você colocou em primeiro lugar possibilitou que você consiga realizar todos os outros. Então vocês entenderam como uma coisa vai levando a outra, só que uma coisa às vezes e no momento de vida que você está, ela é mais importante que a outra. Só que agora a gente vai para o último passo. Você tem as áreas que você quer mudar, você tem as palavras de ordem, você tem os seus sonhos, você tem os seus objetivos divididos em curto, médio e longo prazo. E agora é o segredo desse vídeo. Mas antes de contar o segredo, já dê o like nesse vídeo? Dá o like, se inscreve no canal, encaminha esse vídeo para todo mundo que você quer ver, vivendo o sonho junto com você. E que a gente está para construir vidas abundantes. Não se esqueça disso e quanto mais likes, mais vida abundante para a gente. O último passo, que é o grande segredo, é que o sucesso que você tanto deseja está escondido nos seus hábitos diários. O segredo de uma meta realizada é o hábito por trás da meta. Como assim, Lara? Por exemplo, se a sua meta, seu objetivo para o curto prazo, vou até sair das finanças, é emagrecer 10 quilos, quais são os hábitos que você tem que trazer para o seu dia a dia que vão possibilitar que você chegue naquela meta? Por exemplo, você tem que ter uma rotina de treino, você tem que fazer uma dieta, você tem que ter algum acompanhamento, o que você vai colocar ali de hábito diário na sua rotina mesmo que vai possibilitar que você realize aquela meta? Se a sua meta para 2024 é juntar 100 mil reais, quanto você já tem? Quanto que você vai precisar juntar por mês? Não, Lara, não é 100, é 10. Ok, só que qual é o plano de ação? Quais são os hábitos que você vai colocar no seu dia a dia? Você precisa olhar para essa grande meta que você tem, seja para 5 anos, seja para 10 anos, seja para o ano de 2024. O que você quer alcançar até dezembro? E você precisa dividir essa meta em pequenos pontos de observação. Eu vou te dar um exemplo. Na parte da fitnância, da saúde, eu coloquei uma meta de 250 treinos nesse ano de 2024. Só que depois eu refiz as metas e coloquei lá no meu calendário, todo dia 30. Quantos treinos eu tenho que ter feito para eu alcançar essa meta de 250? Você precisa ter pontos de observação, porque são esses pontos de observação que vão fazer você continuar motivado ou não. Talvez você vai terminar o mês de janeiro já desmotivado, ah, não consegui treinar direito e tal. Só que quando você tem um compromisso com você mesmo de no final do mês olhar, reavaliar, ver o que você conseguiu fazer de certo, ver o que você fez de errado, você vai trazer um novo gás, uma nova motivação para no próximo mês você começar novamente. E assim, você vai colocando o seu foco onde ele realmente precisa estar. E a nossa frase aqui que a gente ama é tudo o que você foca expande. Então, onde é que está o seu foco? Seu foco precisa estar nas suas metas. É por isso que o meu objetivo com esse vídeo de hoje é que se você já faz metas, você já está acostumado a fazer isso todo ano, transforme essas metas em pequenos hábitos, tri pontos de observação. E se você não está acostumado, se entra ano, sai ano e você nunca fez as suas metas, faça. Sai só disso, de ficar fazendo resolução de ano novo. Porque a resolução, ela traz um desejo, ela traz uma vontade. Mas só a vontade não vai te levar para o lugar que você quer chegar, a sua tão sonhada vida abundante. E eu quero saber de você, quais são as suas metas para 2024? Tem coragem de compartilhar aqui para mim? Compartilha aqui embaixo do vídeo, nos comentários, algumas das suas metas que eu vou te dar alguns pitacos de como que você pode fazer para chegar nessas metas muito mais rápido e nós vivermos um 2024 muito abundante. Ah, e eu já ia me esquecendo, nós estamos com a 4ª edição do Desafio Despertar da Abundância com vagas abertas. É um desafio de 21 dias onde você vai junto comigo, ali grudadinhos, nós vamos criar novos hábitos para a sua espiritualidade, finanças, para o seu trabalho e para o seu propósito de vida. Clica no link que vai estar aqui embaixo, se a gente já tiver com as inscrições abertas, seja muito bem-vinda. Se não tiver, coloque seu nome na lista que eu te espero e eu te espero dentro do Despertar da Abundância. Vamos ter 4 edições do Despertar da Abundância 2024 e todas essas metas, todos esses hábitos que você precisa incluir na sua vida, a gente vai fazer isso junto, tá bom? Beijo! Até o próximo vídeo.